Bom, vamos tocar um choro de primeira mão para vocês de neto, né? Primeira parte é de Rocine Ferreira, que ele fez em 1985, no dia 10 de abril. E eu fiz agora, no dia 7 de dezembro de 2020, a segunda parte. E vamos tocar para vocês em primeira mão, ao lado desses grandes músicos aqui do Brasil Sonoro. E a Jorge Rocha, no pandeiro. Aplausos. Beleza. Nelson Braderotas, que acaba aqui. Alberto Imaranhes, no violão de sete quadros. E Beto do Bandolim, no banjo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.